Música 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 Mas que faz o acelso em mim aqui com os carros importados? Ah é? Bate a acelso sua ai! Olha lá, olha lá! Olha lá pra fazer acelso nossa agora Pega os carros, pega os carros Música Pede pra ele dar um oi da moeda Ah Eu pegava ele, mas que Bonitinho, pegava Tem pra arrumar aqui com o PT Estereza Tizinho Tô solta, tô solteira Gostou? É gringo, é gringo É gringo, é aqui Aqui? É Pego ele Pego Estrela, parece que tá fechado Maqui, tá escrito aqui Open Aqui tá escrito Open Abre a porta, por favor Ah tá Ué, mas não tá abrindo E tá escrito aqui Puxa, eu tô puxando Ah, puxa e lê com x? Não é inglês, né Tete É, acho que eu vou tentar abrir aqui, peraí Maqui, essa merda tá quebrada Essa porta tá com defeito Peraí, às vezes é questão de jeito Tá? Adorei esse teu jeito, deixa eu te ajudar, vai Vai, vai Ô, delícia Ó, vou fazer igual o Flávio Se eu fazer lá no cerão quando a porta tá quebrada Vou arrombar Não, peraí, calma Tete, será? Cê é bobo Vai arrombar Maqui, cê é bobo É? Não tá, é você eu confio Tá, vamo lá No três, hein? Ah Vamo lá assim Já Sou forte Sou alto Corpo atlético Abdômen definido Aham, pode ficar tranquilo Eu sou másculo, claro Eu sou tipo Malvino Salvador É, sou discreta Tenho um local Pode ficar tranquilo Que a gente vai fazer esse atendimento, tá? Um beijo Até já Tchau, tchau Good morning, Ferdinand Good morning, Rose Não vou nem poder falar com você direito O quê? Vou ter que sair, tô com pressa Praia da praia Tá tomando conta da minha vida, viado? Não vou à praia, não Fui à praia ontem Aliás, achei super esquisito O quê? Estranho O povo daqui é meio frio Ficou me olhando só porque eu tava com biquíni de fita isolante Não deve ter sobrado ninguém na praia, não? Só um minutinho Ah Isso Tô jogando açúcar na sua vida amarga Tá? Ridículo Ó Vou ter que ir, tá bom? Beijos de luz pra vocês Agora devolve e fica na escuridão Não, volta, 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 volta! Volta! Volta aqui, Ferdinand Eu tô precisando de uma forcinha sua aqui na recepção Você não é porteiro? Amor! Porteiro é meu Ed, tá? Aqui, ó Porteiro é meu Ed Me respeita que eu sou concierge Ai, ótimo! Então eu vou colocar uma cadeirinha pra você ao lado da do Alejandro Não, 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 não Não quero ninguém me atrapalhando Sim, meu trabalho já está adiantado Está tudo bem Ah, ah, ah Não, mas então vamos arranjar alguma coisinha Pro Ferginando fazer Ai, lavar uma janela, tirar uma esteja de areia Pega um balde, uma vassoura E vamos fazer uma limpeza pesada Você acredita que eu acordei com um braço meio dormente hoje, esquisito? Uma dor no corpo, Rose Eu tô achando que é essa dieta que eu tô fazendo, sabia? Eu tô emagrecendo, mas tô ficando meio fraco Desculpa, tá? Não vou conseguir ainda Mas acho que eu também tô trabalhando na parte agora de eventos aqui do hotel E eu fico, ó Nosotros noacemos evento aqui Noaciam, né, Dona Rosa? Rosa não! Rose, 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 Rose É claro, Rose, desculpa Mas olha só, conheci uma RP daqui de mãe maravilhosa Que faz altos eventos e ela tá a fim de trazer um agito aqui pro hotel E eu tô pensando em até fazer a Quinta Gay Uma versão daqui de Miami da Quinta Gay lá do Rio Ah, sim, mas é evento pago, cobra ingresso Claro! E, Alejandro, você vai amar! Olá, que tal? Só podia ser você, não é? Ángel, para estar assim com o Ferdinando Buena Cosa não podia ser Tem necessidade desse personagem, gente? Com licença Fica, fica Mas espera aí Vocês já se conhecem? Não entendi Eu não sei, Dante, que eu não lembro se eu conheço esse garoto Eu saio dando pra todo mundo aqui em Miami Eu não sei se eu já dei pra ele Eu já dei pra senhora, não tô lembrando Não, eu acho que ele te confundiu de algum lugar Eu mesmo, quando olhei pra você a primeira vez, falei Gente, conheço essa racha de algum lugar É que eu tô presa aqui no Multishow há 17 anos, gente De repente você me viu em outro lugar Eu tô andando de tornozeleira dentro da Globostate E por que que você não falou pra seu amigo Que você já se hospitou no meu hotel, Angel? Porque eu esqueço, dona Rose Rose, 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 Rose Eu esqueço, meu amor Eu esqueço das coisas, gente Eu não sei nada, nada Eu não sei nem o que se trata esse episódio Eu não sei nem esse roteiro E o que que eu tô fazendo aqui? Cadê? Cadê? Ah, você não decora nada, Angel Mas eu decoro Eu decoro muito bem a cara de uma pessoa e suas dívidas E se você quiser voltar a fazer evento aqui no meu hotel Você vai ter que acertar o último, que deu prejuízo Como assim, Angel? Você já fez evento micado aqui nesse hotel? Claro que não, ela tá dando problema, Ferdinando Eu falei pra ela que ia trazer Caetano Caetano pegou no sono, cara Mentira, você falou que ia trazer Gilberto Gil Gilberto Gil tem mais do que fazer, gente Gilberto Gil tem um monte de filho pra criar É Bela Gil, é Preta Gil, é Raul Gil Ai... Ai, mas eu queria tanto Caetano Caetano confirmou já 58% de chance dele vir Ai, se você trouxer o Caetano pra cá eu vou pirar Nossa, amor Não fica coligando você pirar com o Caetano Que você já é pirada, amor Não pira Já tô louca pra achar um look de leoa pra Caetano cantar pra mim Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Ai, Angel! E o que que nós precisamos pra fazer esse evento aqui? Primeiro de tudo você vai tomar um calmante pra poder baixar tua bola Tá, pode ser uma influxetina Pode, qualquer merda, tá? E outra coisa, a gente tá precisando de uma investidora Olá Esses brasileiros vão acabar fazendo la dança da chuva nesse hotel Olá 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 Você viu a Rose por aí? A Dona Rosa foi resolver os problemitos Ela saiu pela mesma porta, vocês não se cruzaram? Eu não cruzo com racha, meu amor Eu tenho alergia a Mapo, tá? Ah, perdão, mas eu não compreendo muito bem sua linguagem primitiva Primitiva é seu terninho de escoteiro afeminado Ai, muito masculina ela, muito masculina Que é masculina ela Não Sabia... Assim, né? É, é, masculiníssima Tu és mais pintosa do que uma onça, maricona Ih... Olha o recalque de concierge cafona vindo... Desviado Olha aqui, meu amor Eu não sou pintosa, tá? O que eu tenho é brilho Eu tenho traquejo social Eu tenho o dom de hipnotizar os hóspedes, tá? Ai, que linda hipnotizadora Muito bem Eu quero ver esse seu talento para hipnotizar Fica no meu lugar Não, porque eu estou de férias Aqui, agora, eu sou o hóspede, tá bom? Quem sabe, quando eu retornar das minhas férias Eu posso pegar o seu currículo, analisar e te contratar como estagiário Eu não preciso de estágio, eu sou um excelente concierge Está bem? Eu tenho, assim, um tratamento personalizado, quase Porque eu já sei tudo da vida dos meus hóspedes Ah, tudo Temos uma zeladora investigativa Uma CSI Tenho certeza, meu amor, que você não sabe nada da minha vida Isso aqui está com mais teia de aranha do que você, hein? Com mais de teia de aranha em mim é passado, tá? Porque um dia aqui em Miami eu já estou como? Cheia de crush Agora aqui, comad É, isso aqui está parecendo mesmo, sabe o quê? É porão de filme de terror Com mais, sabe o que eu pensei agora? O quê? Entra aquele homem a KJ com aquela máscara toda furadinha Ele vem por trás com o faco e eu falo Para! Adoro homem brabo, homem nervoso Eu não gosto não Eu tenho medo de filme de terror Nossa, atacou minha renite? Eu estou atacada na raiva, eu estou atacada no comichal Mas como assim? Não tem homem aqui? Está de comichão por quê? Não estou falando de comichão Eu estou me dando comichão Que eu estou com vontade de pegar aquela rosada Meter a mão na fuça dela Comad, olha onde ela fez empatar meu dinheiro Nesse muquifo Não, meu amor, isso aqui está ruimzinho assim Mas tem potencial, é só dar uma limpada Limpada? Eu vou ter que ligar para o Luciano Huck Para ele vir fazer aqui bar doce bar Ok, minha comad, vamos focar para isso aqui bombar e ajudar o hotel Porque eu não aguento mais ouvir a minha prima Dizendo que a gente está aqui de graça Ah, pelo amor de Deus Gente, oi, tudo bem? Olha só Não ficou lindo o espaço? Carpete Né? Ó, arejado Ó Com essa visão aqui, sol da manhã Body tech aqui atrás É Ó, lindo, ó Arejado Ó, body tech aqui Fora a alergia à poeira que está aqui dentro dessa merda Que poeira, gente? Poeira não é do ambiente, não Não é senhora que está soltando poeira, não Coisa Eu te conheço, vagabunda Peraí, que eu tô achando você familiar, hein? Eu, gente, para Eu trabalho aqui, gente Eu tô aqui Vambora abrir os Angels Bar Abrir o quê? Angels Bar Que manejo Bar? Isso aqui vai chamar Terezes Bar Mas aí Terezes Bar é termas, né? Não é boa Aí Pá Gente Vai ser Terezes ou é mexilhão? Tá com depressão? Entra no mexilhão Melhor votar Melhor votar Que tal? Votar Não tem Eu que tô pagando, o dinheiro é meu Que tô cabufufa Ou vai ser Terezes ou vai ser mexilhão Vai ser Angels Bar Nunca Isso aqui vai ser Terezes Bar Terezes Bar é nome de termas, né? Aí Me fala Isso aí Quem é? Gente O que é isso? Bate Bate Porra Soca Vai Soca Aqui, ó É melhor vocês ficarem calmos Vamos focar aqui no negócio E comida O que vai ser? Posso fazer uns petiscos? Petisco no Meyer, gente Isso aqui não é Meyer Isso aqui é Miami Porra Vamos embora, gente A bebida vai ser gin Caip vodka Sex on the beach Sex de bicha, não Não tem nada contra as bichas Mas vai ter que ter bebida pra todo mundo Quer só pra ela? Vai ter litrão Vai ter cacuda Vai ter bujuda Vai ter churrasco Vai ter pagode Vai ter samba Vai ter cacuda Vai ter cacuda Vai ter cacuda Eu vim descer da cacuda Cheio de euforia Vai ter cacuda Vai ter cacuda Vai ter cacuda Vai ter cacuda Nessa luta Vai ter cacuda 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 E ganho ує Vai ter cacuda Vai ter cacuda